A gente fala agora de uma grande apreensão de drogas na cidade de Raul Soares. Foram mais de 50 barras de maconha, rádios comunicadores, celulares, dinheiro e máquinas de cartão de crédito apreendidos na madrugada de hoje. Segundo a PM, os entorpecentes foram encontrados embalados em caixas de papelão no compartimento traseiro de um veículo. Dois homens foram presos. O sargento Giancarlo Santos gravou um vídeo. O primeiro veículo que era o Voyage, chegou em Raul Soares. Nós conseguimos, na entrada do bairro chamado Vila Barbosa, conseguimos interceptar o primeiro veículo. Onde abordamos e rapidamente conferimos se não havia mais ninguém dentro do veículo. Aí só havia o condutor. Enquanto eu estava segurando o condutor, o outro veículo, a gente percebeu que estava vindo o farol do segundo veículo. O cabo Pérex correu até o entrocamento, que entra para dentro do bairro, para tentar abordar o outro veículo, para que ele não entrasse para dentro do bairro. Porém, foi dado ordem para ele parar, o veículo não obedeceu a ordem. Ele se assustou e julgou o veículo, inclusive, na direção do cabo, para tentar invadir, que efetua alguns disparos também para revidar a injusta agressão, tentando atingir os pneus do veículo para que ele cessasse a injusta agressão de tentar a fuga em seguida. Porém, logo em seguida, já veio também a viatura que vinha de São Pedro dos Ferros, seguiu o veículo até o alto do morro, conhecido popularmente como Morro do Carrapato, e esse veículo entrou numa rua sem saída. No momento que ele entrou numa rua sem saída, a viatura conseguiu abordá-lo, deu ordem para que ele descesse do veículo e procedeu à busca de um veículo, sendo localizado no porta-mala. Três caixas com 52 barras de maconha. Segundo a informação do primeiro cidadão que foi abordado no veículo Voyage, essa droga vinha de Belo Horizonte, que eles foram em Belo Horizonte buscar, essa droga, que ele vinha como batedor do segundo veículo. E traria essa droga para o Morro do Santa Cruz, aqui em Caratinga.